Conjunções, certo? Esse é outro conteúdo dentro de morfologia tão importante ou mais do que o conteúdo de advérbios. Então vamos começar o nosso trabalho aqui colocando o título, olha só, Con-jun-ção. Se eu pudesse dizer para você, existe uma aula na sua vida em que você precisa prestar atenção, seria essa, tá? Porque a conjunção é muito importante, cara. Tanto é importante que eu vou começar aqui dando outros dois nomes da conjunção, que aparecem em prova, fazem parte da matéria e você precisa saber. Olha só, Conjunção, você coloca outro nome aqui, ó, síndeto ou nexo. Conjunção, síndeto ou nexo. Tá, o que eu quero que você entenda? Vamos pensar na palavra conjunção. Conjunção, tira dali este C com cedilha e no lugar dele coloque um T. O que que vai formar? Vai formar conjuntão, né? Exatamente, porque a conjunção é uma palavra que você emprega para criar conjuntos. Conjuntos de palavras. E você faz isso naturalmente usando uma conjunção. A conjunção, o nome conjunção, a função conectora vem do grego. Em grego, conjunção se dizia síndesmos e depois passou ao nome síndetos, que gerou síndeto. Síndeto significa a mesma coisa que conjunção. Para algumas bancas examinadoras, o termo é nexo. Nexo causal, nexo de condição, nexo explicativo, principalmente bancas do estado do Rio Grande do Sul utilizam o termo nexo para fazerem menção à conjunção. Então, essa explicação inicial aqui já é importante. Vamos adiante. Definição de conjunção. Vai colocar lá no seu material que é palavra invariável. Uma palavra invariável. Perfeito? O que é que nós temos que saber sobre essa palavra invariável? Que, você já tem a noção, né? Invariável não tem plural, não tem feminino. Mas o que mais ela tem como característica? Ela tem uma função função conectiva. E na maior parte das situações, a conjunção liga palavras que pertencem à mesma classe. Olha que coisa legal. Geralmente, ligam palavras que pertencem à mesma classe. Outra coisa importante é que as conjunções podem carregar um sentido específico. Tá? Então, coloca assim, ó. Elas podem imprimir uma relação de sentido. E aqui, eu vou dizer pra vocês que nós temos uma divisão no caminho que é muito importante. Qualquer concurseiro, iniciante, por mais bizonhão que seja, precisa memorizar as conjunções pensando na relação de sentido. Por quê? Por quê? Porque sempre aparece questão sobre isso. Mas, não é apenas a questão de sentido da conjunção que aparece. E aqui nós diferenciamos as crianças dos adultos. Quando você trabalha com a conjunção, se você tiver a intenção de dominar a matéria, você vai passar por todo o aspecto morfológico e sintático de uma conjunção para entender como é que ela funciona. Então, nós operamos uma classificação das conjunções e, com base na classificação, você começa a entender as relações sintáticas, mas somente a partir disso. Certo? Então, sim, você vai decorar a conjunção, vai decorar os sentidos, algumas questões serão bem fáceis, porque só vão exigir de você permuta. Mudança de posição de conjunção, substituição de conjunções, outras exigirão de você um conhecimento mais aprofundado, certo? Nós dividimos as conjunções em dois tipos. Dois tipos de conjunção. Nós temos as conjunções coordenativas e temos as conjunções subordinativas. O que isso aqui tem a ver? Na definição, na explicação, nessa divisão de tipo de conjunção, as coordenativas são as mais simples. As subordinativas indicam relações sintáticas mais profundas. Então, a primeira coisa é operar essa classificação para você entender e não ficar viajando. Veja só, eu vou mostrar para você como é que uma conjunção funciona antes de mergulhar nessa classificação. Nós temos um exemplo ali, que é Maria Lúcia de Barros falou sobre economia e política. Vamos começar com um exemplo aqui para você entender o papel de uma conjunção. Maria Lúcia de Barros falou sobre economia e política. A conjunção que nós temos nessa sentença é essa conjunção E, perfeito? O que ela está fazendo? Ela está unindo economia à política. Ela está formando um conjunto. O conjunto das coisas sobre as quais Maria Lúcia de Barros falou. Então, essa conjunção que está aqui tem o papel de criar uma relação de soma. Por isso, ela é uma conjunção chamada de aditiva. Aditiva. Mas você percebe que aqui eu tenho um conjunto de elementos. Eu estou somando um substantivo a outro substantivo. Eu não falei para você que a conjunção pode fazer isso? Somar palavras da mesma classe? Exatamente. Então, por meio da conjunção, eu formei um conjunto de palavras. Beleza? Também podemos chamar este E de síndeto. O segundo exemplo que eu trouxe foi Maria foi à praia, mas não entrou no mar. O que você tem aqui? A palavra mas como o nosso síndeto, como a nossa conjunção. Então, o que é que ela está somando? Nada. Ela não está somando. Ela está criando um conjunto. Esse conjunto não é um conjunto de duas palavras. Você tem um conjunto de duas orações. Então, eu tenho a oração Maria foi à praia, oração número 1. E não entrou no mar, oração número 2. E esse mas está juntando as duas orações, demonstrando que entre a ação A e a ação B, existe um sentido de oposição. Então, temos um sentido adversativo. Fundamentalmente falando, é isso que uma conjunção faz. Liga palavras, cria relações entre palavras, certo? Para você poder compreender como é que as orações se articulam, como é que as palavras se articulam. Beleza? Então, aqui temos um exemplo de como funcionam essas conjunções. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos mergulhar na classificação, para você entender com mais propriedade o que é que nós temos aqui. Então, você pega assim, começando no ponto 1. As chamadas conjunções coordenativas. O nome coordenativo vem do latim, da palavra ordenare. Ordenare era uma estratégia de guerra, certo? Que os soldados romanos utilizavam para deixar um ao lado do outro e formarem uma falange. Perfeito? E aqui, nós temos a mesma ideia. Uma conjunção coordenativa liga palavras que estão próximas, sem criar entre elas uma relação de dependência. Então, você vai colocar assim, ó. Conjunções coordenativas. Ligam termos sintaticamente independentes. Pablo, o que significa dizer que um termo é sintaticamente independente de outro? Quer dizer que ele não é sujeito do outro, não é objeto do outro, não é complemento do outro, não é nada do outro. Só está ali de brother, só está ali de parceiro, tá? Outra coisa, coloque o seguinte, as conjunções coordenativas podem introduzir... E agora você muda a cor da sua caneta para escrever isso aqui, ó. Podem introduzir oração coordenada sindética. Podem introduzir uma oração coordenada sindética. Então, vejam só. Quando eu falo sobre isso aqui, cara, meu Deus do céu, é muito importante você prestar atenção. O que é uma oração? Frase que se organiza em torno de uma forma verbal. Frase que se organiza em torno de uma forma verbal. Coordenada. Que está ao lado de outra, sem dela depender. Beleza? Sindética. O que significa sindética? Então, vamos pensar. Nosso brother que está filmando aqui, eu vou fazer uma pergunta para ele. Uma pessoa diabética. É uma pessoa que tem o quê? Diabete. Então, se uma oração é sindética, ela tem um síndeto. Essa é a lógica. Oração sindética é a oração que é introduzida por um síndeto. É isso que você tem que saber, cara. E aí, já fica sem dificuldades. Vou mostrar para você, pensando aqui nessa ideia de sindético e tal, como é que você analisa a frase. Então, vou pegar um exemplo aqui, só para poder ilustrar, para você melhorar o seu material. Pedro comprou lápis e borracha. Ó, quero ilustrar esse esquema de oração e tudo mais aqui. Então, quando eu digo, Pedro comprou lápis e borracha, a conjunção está aqui, é a conjunção aditiva. O que eu quero que você note é, agora eu vou pesar a mão um pouquinho, tá? Na análise sintática, eu tenho Pedro, que é o sujeito, comprou, que é um verbo transitivo direto, lápis e borracha, que é o meu objeto direto composto. E por que que ele é meu objeto direto composto? Porque ele é formado por dois núcleos. Esses dois núcleos estão ligados por uma conjunção. Então, aqui eu tenho uma conjunção que liga dois substantivos que estão formando um conjunto. Só que aqui eu só tenho uma oração, uma oração, tá? Agora veja só, vamos pegar aqui, ó. Pedro comprou um carro, vírgula, e Maria vendeu a casa. Certo? Agora a situação ficou um pouco diferente. Pedro comprou o carro e Maria vendeu a casa. Você já não tem apenas uma oração. Você tem duas. Por quê? Porque aqui eu tenho comprar e aqui eu tenho vender. São dois verbos. Dois verbos funcionando em locais diferentes. Duas orações. Entendido? Entendido. Ótimo, lindo, maravilhoso. Só que agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver se existe conjunção aqui. E existe. Nesse caso é a conjunção E novamente. Agora, cara, você vai prestar atenção numa coisa que eu vou te ensinar, que vai te acompanhar pro resto da vida enquanto você estiver estudando português. Toda vez que você analisar uma oração longa, com várias palavras, você vai ter que procurar se ali tem uma conjunção. Se houver conjunção, você tem que fazer um corte na sentença. Tem que fazer um corte justamente pra você poder analisar parte por parte. Então você vai pegar a frase, se analisou a oração, corta na conjunção. E você vai colocar isso aí como se fosse um funk. Porque música que gruda na cabeça do cara, por mais que ele odeie, é o funk. Não é meu tipo de música, mas eu tenho que admitir que gruda na cabeça do cara. Então você imagina aquela batidona, e uma vozinha bem ardida falando, Se analisou a oração, e a galera, corta na conjunção. Corta na conjunção. E todo mundo no baile, tirando a camisa ali, com o pai e tal. Beleza. Você pode esquecer tudo. Se você lembrar, isso aqui já tá bom. Tá? Porque eu pensei, se analisou a oração, corta na conjunção. Conjunção tá aqui. Agora eu tenho condições de dizer o que é que eu tenho antes dela, e o que é que eu tenho depois dela. Em, Pedro comprou um carro. Eu tenho Pedro, sujeito, comprou, verbo, um carro, objeto direto. Você percebe que aqui nós temos uma oração? Percebe? Então, ó, oração. Pablo, por que tem uma oração? Como eu expliquei anteriormente, porque essa é uma frase que se organiza em torno de um verbo. Essa oração está ao lado de outro? Tá. Tá ao lado de outro. Então, ela é uma oração coordenada. Depende da outra? Não depende. Se eu dissesse só, Pedro comprou um carro, já tá completa. Ela não tem uma função em relação à outra. Ela não é sujeito da outra, não é objeto da outra. E agora, até a palavra carro, apareceu uma conjunção? Não apareceu. Se a oração que contém a conjunção é uma oração sindética, a oração que não contém a conjunção é uma oração assindética. A assindética significa sem o síndeto. Essa é uma oração coordenada à assindética. Fechou? Já aprendeu mais uma, hein? E Maria vendeu a casa. Agora, você consegue notar que essa segunda oração começou com a conjunção? Começou, né? Então, vem aqui. Eu disse pra você que a conjunção coordenativa pode introduzir uma oração coordenada sindética. É esse nome que você vai colocar ali, tá? Veja. Essa aqui, ó. É uma oração. Daí. Coordenada. Sindética. Mas ainda não acabou. Por quê, Pablo? Porque além de eu colocar que ela é sindética, eu preciso especificar qual é o sentido desse síndeto. Ou seja, qual é a acepção semântica que esse síndeto trouxe. Não foi de soma? Não foi de somar as duas ações? Então eu digo, oração coordenada sindética aditiva. Pablo, como é que eu vou saber que é aditiva? Porque essa conjunção aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. E agora você consegue compreender como é que nós analisamos uma oração sob o aspecto da análise sintática partindo da conjunção. E é por isso que é importante você saber o que é uma conjunção. Beleza? Até aqui eu falei sobre conjunção coordenativa. Eu vou passar para você agora a nossa tabela das categorias coordenativas. Coloquei no material. Categorias coordenativas. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Aqui, tranquilão. Nós vamos fazer o seguinte. Distribuir as categorias coordenativas agora para você poder entender. Então você tem ali, ó. Primeiro caso. Conjunção aditiva. Segundo caso. Conjunção o quê? A-ver-sa-ti-va. Terceiro. A-l-ter-na-ti-va. Quarto. Conjunção con-c-lu-s-i-va. E, quinto caso, conjunção explicativa. Beleza? Então, ó. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. O pessoal costuma usar aqueles mnemônicos do tipo assim, ó. C-E-A-3. Eu não gosto disso porque eu acho que a galera mais se confunde do que qualquer outra coisa. Mas se você gosta, monta aí o seu mnemônico. E boa. Vamos espalhar aqui algumas dessas conjunções e perceber por meio do nosso exemplário como é que elas funcionam. Então, conjunção aditiva, você tem e, nem, aí um par que funciona assim, ó. Não só, mas também, nós temos bem como, como também, etc. Note, tá? Não só, mas também. Funciona como um par. Ele não só prometeu, mas também cumpriu. Outra coisa que eu quero que você note, eu vou explicar isso aqui agora. E lá na frente, em outra aula, isso vai voltar pra ver se você entendeu. Esse nem funciona como um e não. Então, se eu disser, Pedro não veio à aula, nem fez as tarefas, é como se eu dissesse, Pedro não veio à aula e não fez as tarefas. Certo? Então, já fica de olho no sentido disso aqui. O E pode ser aditivo? Pode, mas ele também pode ter outros sentidos. Se eu disser, Maria foi à praia, vírgula, e não entrou no mar. É o mesmo caso de você usar o mas. Então, eu posso ter um E adversativo. Lembrando que toda vez que a minha conjunção E tiver sentido aditivo, eu serei obrigado a colocar uma vírgula antes dela. Obrigado. Conjunções adversativas. Lembre-se, adversativa remete a adversário. Adversário é quem se opõe a você. Então, é a conjunção que indica oposição. Coloque ali, ó. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, e aqui você já tem várias para caprichar na sua redação. Para mostrar que você não sabe usar apenas mas e porém, tá? Para você ter um pouco mais de riqueza vocabular no momento de escrever a sua redação. Então, veja. As políticas parecem funcionar. No entanto, a realidade tem mostrado um quadro divergente daquele prospectado. Aqui, ó. No entanto. Beleza? Enriqueça o vocabulário, tá? Vá adiante. Não fique só no tamo junto. Não é nós. Porque isso é pobreza vocabular, meu. Alternativa. Evidentemente, dá a ideia de alternância. Conjunção ou. O par. Hora a hora, né? Hora estudava, hora reclamava. Seja, 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 seja hoje, seja amanhã, seja por bem, seja por mal. Quer, quer também, né? Quer, faça, quer não faça. Então, aqui você também tem as alternativas. Conjunção conclusiva. Como o próprio nome já diz, a relação é de conclusão. Tá bem? Relação de conclusão. Então, você tem aqui, ó. Principalmente, logo. Você tem, portanto. Você tem, assim. Então. Você tem a palavra pois. Contanto que a palavra pois apareça após o verbo. Veja. Manézinho ficou doente. Não poderá vir pois a aula. Então, nesse caso, eu coloquei não poderá vir pois a aula. O pois veio depois do verbo. Dica. Quando você puder substituir a palavra pois pela palavra portanto, nós teremos uma conjunção de natureza conclusiva. Isso aqui é muito bom pra você usar no momento em que estiver concluindo a sua redação. Beleza? Lembre-se. Contudo é uma conjunção adversativa e não conclusiva. Contudo é um sinônimo de mas. Não é uma conjunção de encerrar ideia. Tá? Muita gente acha que contudo é conjunção conclusiva. Manda no lugar errado e acaba cometendo equívoco. Conjunção explicativa. Tá? Então, veja aqui, ó. Você tem a palavra que, nós temos o porquê, nós temos o porquanto, muito comum na linguagem jurídica. Nós temos também a palavra pois, contanto que ela venha antes do verbo. E olha que engraçado. Como é que eu sei que uma frase é explicativa? Porque você tem ou um verbo no imperativo ou uma constatação. Então, veja só. Apague a luz, pois quero dormir. Apague a luz, porque quero dormir. Beleza? Conjunção explicativa, imperativo, explicação. Agora, uma constatação. Deve ter chovido porque o chão está molhado. Eu constato que deve ter chovido e explico a minha constatação. Agora você já sabe o que é uma conjunção explicativa. E aqui nós temos uma explicação a respeito das conjunções coordenativas. Depois das coordenativas, nós passamos para as subordinativas. Nós temos uma explicação a respeito das conjunções. Obrigado.